As partidas de raízes de rock-blood estão cortando as flores em torno de Ushingen. Eu não preciso te dizer o que isso significa para os malditos no seu caminho. Você está indo para Morgansloft, a maior farmácia da área. Se há sobreviventes, e eu espero que há, você vai encontrar um novo captivo lá. Faça o que você pode. Todo mundo tem uma arma para colocar essas armas maneiras no Total War. Mas qual arma que não tem? Qual arma que não tem dessas aqui? Acho que todas tem, pô. Assim, a única coisa que eu falei que não tenho do Império, por exemplo, é o rifle de repetição. Que eles não têm. Aí André, estamos indo para o moinho. Será que é o seu? Aí André, pega a ideia lá, olha o moinho lá. Tem que gerar um negócio, hein André. Esclare o olho da-malade. Me dá tanto pra fazer com que a espalda. Aqui, jamais, o infiltrado. Eu peço a uma pista que ele tem que Including, oh my friend. Eu não tenho que ser maquina, que a espalda. Submuito. Um desculpa. Um desculpa e uma espalda? Um desculpa, vai ter seu maquina. Um desculpa. Um desculpa. O que foi que ele está? O que foi a ele? O que foi a ele? O que foi a ele? A minha pessoa que fez? Ah, eu nunca imaginei que eu estaria lutando com um Skaver no Milleral E nem que um anão tivesse altura para ficar no Milleral, mas enfim Porra, mas tem que girar, velho Para de fazer esse símbolo aí, mano Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Estou ouvindo uma gritaria, vamos dar ali Opa, é daqui mesmo Alguém, ajuda-me Se não nos ajudarmos agora, o momento será perdido Não se preocupe de desligar os homens Isso é um erro Opa, é um troço Opa, é um troço É um troço Opa, é um troço A relação standing Não se preocupe de desligar Escreve-os abaixo! É hora de chegar! Não se darem me abaixo! Eles estão vindo! Vem, me feche se puder! A CIDADE! 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 Não deixe-me descer! O cara morreu! Caraca, deixa eu sair daqui! Ah, eu bloqueei! A CIDADE! 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 Não foi tão formidável como eu tinha esperado Mãe? É aquele que tem loot, né? É ele mesmo Calma! É o que tem a mina que sai, mano? As pernas desse troll parecem como pernas de pau Porque cada troll é diferente, né? Esse aqui é o troll do Nurgle Troll da corrupção do caos focado no Nurgle Ah beleza, todo mundo saiu, só tenho eu, guys. Beleza, hein? Bacana, vida. Só tenho eu. Não é como se eu soubesse o caminho, mas enfim. Queijo! Olha lá! Armadilha perfeita para pegar Skaven. Não sei para onde que é, nunca fiz essa missão. Venham! Ah não, me ajuda! Sim, velho. Ah não, 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 essa magia não. Sai, 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 sai. Você é morto! Essa magia é muito chata, velho. Ai, olha lá. Ae, pergona, essa magia ai. Ae, Rafael! Você parece um mago, Elf. Você ainda pode lutar? Infelizmente, eu não tenho amigos para jogar comigo, Warhammer, Vermintide 2. Eu sou morto. Nossa! Podia pegar fogo no mato, né? Vai! Que saco! Me larga, mano! Uff! Essa não é a missão que eu pareço Ratobro? Não sei. Essa aqui é a primeira missão do terceiro ato. Estou jogando pela primeira vez, então não sei o que ia dizer. Ih, rapaz! É que é aleatório o moço que aparece, Conker. Então vai aparecer um troll bilhoso. Não sei se vai aparecer outro. Você ouviu aquela luz? Lá, Leach! Olhos abertos! Atira lá, velho! Cadê? Quem tem arco? Atira lá, velho! Por isso que eu odeio o bot, mano. Lá, Leach! Lá, Leach! Lá, Leach! Porquinho! 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 Oi, porquinho! Porquinho, eu te protegerei com minha vida. Porquinho! 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 Esse porquinho aqui tá verde, velho! Não recomendo, não! Porquinho tá verde, velho! Não quero que ninguém come isso aqui, não. Tá até cagado, velho! Se bem que porco come qualquer coisa e joga pra eles, né? Ih, vou ficar aqui mesmo! Vou ficar aqui mesmo! Tá vindo mal a galera! Tô com uma corneia e tá vindo a galera. Eu espero! Ih, ferrou! 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 Cara, mataram o mago! Boa! Ih, ferrou! Não, ferrou não! Tá safe! Vamos dar ele, vamos dar ele! Cadê? Sumi a horda! Ali, 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 ali! Pau! Muito longe ainda! Mas é que tem preconceito contra pessoas verdes. Quando você tá num universo como Warhammer, que verde normalmente significa que a pessoa tá com o agudo do Nervo, ou sim! Se você é verde e tá assistindo isso, não tem nada pra fazer pra você. Na verdade, se você é verde e tá me assistindo, eu sugiro que você vá no médico porque provavelmente é um problema no fígado. Ah, entra aqui, fecha a porta. Pronto. Hum! Tatta aqui. Tira. Agora пойдem pelo laio. Ah! É que resolve a ordem. ESSOA URDAS Ah! Tu tem preconceito comigo? O gringor? Tô sustituindo o Warhammer... Você é preto, você é negro. Você acha a chave do celeiro? Seria essa a chave do celeiro? Eu quero dizer, senhor, mas isso não deveria ter acontecido. O que é o empírico? Ele é um cara escuro. Talvez no escuro. Você não acredita que você acha que eu gosto de Ork? Eita! Maluco! Pegadinha, pô. Calma aí. Apenas um cara, o mundo. Ah não, cadê esse mago? Sai, 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 sai! Sai, eu estou preso do que, velho? Meu Deus, mano. Estou preso aqui, mano. Obrigado, criança. Vou me salvar. Eu acho que nós acreditamos por causa disso. Meu Deus, mano. Me deixa em paz, só porque eu sou o único jogador. Aqui eles vêm! Como que ela recuperou vida no último instante, essa maldita? Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí. Não consigo encher o bagulho, velho. Calma aí, inferno. Calma aí, inferno. Mas para de me focar, velho. Socorro! Não pode entrar um puto de um jogador para me ajudar. Calma aí. Calma aí. Tem vida aqui, não? Esse celeiro eu lembro que eu vi ele quando... Eu vi o trailer do jogo, eu acho. A demo. Quando foi anunciado. A galera só esperando na porta ali. Quando eu gostei de passar a gente pega. Falou com o meu fogo. Eu estou ouvindo que tem um bicho ali, velho. Aparece aí! Essa chama! Boa! Mata! Acho que não era para ter matado desse jeito, mas enfim. Na campanha do Gríngor destrua todos os anões e humanos no velho mundo. Pode ser? Afinal a frase do Gríngor é A gente vai marchar até o fim do mundo e depois a gente dá meia volta. Não é assim que ele fala? Não! 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 Eu nunca vou ser tão bom que a Okra! Estou quase sem vida, mas estou cheio de saúde. Eu não vou perder! Caralho não! Pôr eles aqui! Eu vou demencado antes do momento em que seu nome é Shitmark! Gua na banka do Chile! Vida! Vida! Devolva minhas fantasias! Como ele consegue pular com a armadura até na barba? Propulsores! É bom, se esconde imediatamente depois você solta. O que eu mais gostei foi quando você tentou atacar a Kislevi. Falando nisso eu descobri que o gringo já atacou a Kislevi. O que? A gente está falando da lore da minha campanha. Opa, não é por aí não, eu acho enganado. Mas tem uma subida aqui. Não há dúvida, tem uma subida e uma linha reta aqui. Não sei o caminho, então eu vou por aqui primeiro, que está mais perto. Vamos ver. Oba! Horda! Com certeza vai vir daqui. Eita pelo! Opa! Boa tarde família! Tudo daqui mesmo. Está vindo mais lá. Carrega! Carrega! Isso porque eu não uso o lança-chama. Segundo aquele cara que jogou comigo. Imagina se eu usasse. Eita! 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 Um bom grande Lohf. Um bom grande Lohf. Estres prontos para uma combina. Estres prontos para você, Dreng Barazzi! Ele matou pra você! Realmente preciso melhorar muito o meu Dawish. Deixa eu te ensinar na galera. E olha... Mas todo mundo conseguiu pegar a medkit, não é excelente? Vamos guardar essa bomba para casa dos... Opa! Guardar esse medkit para casa dos extremos Opa! Olá, guerreiro do caos Eu estou vendo Bard Parece que teremos que enfrentá-lo Que? Poxa, o Will apareceu morto, mano Cara, a gente vê no final da missão, aí é fácil, né? Vem, Cunner O meu destino só vai vir Eu venho para você Pou! Só uma na carga Pou! Aí, mano, fichinha para mim, velho Pou! Aqui mais uma, toma Que outra! Sobe aí, que outra! Sobe aí, que outra! Sobe aí, que outra! Que outra! E aí, que outra! Que outra! E aí, que outra! Que outra! Que outra! O que é isso? O zumbi sabe fazer parkour, velho. Foi? Não. Foi agora? Foi. Liberta os prisioneiros dentro do celeiro. Ok. Então é aqui. Opa, aqui é comigo. Pou. 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 Tei. Pimba. Tal. Cata Pimba. Shiblimbas. Ele é aqui comigo. Nossa. Como é que tá vindo uma galera, hein? Siga aí, Barbaro Salteador. Vem gritando. Vem tranquilo. Foda nao. Storm Wurmur tankou mais hit que o Guerreiro do Caos de 3 metros. É porque não tava só eu batente né, velho. Explode. Explode. Explode declarado. Opa, aí, aí trolou, gás Calma aí, calma aí Calma aí, tá quente mais E boa, garoto Atrás tá safe O problema é só aqui Nossa, véi, quantas kills eu fiz nessa, véi Peguei muito grupo Sério, véi Objetivo de fumigação interrompida, sei lá que é isso Fiz algum desafio, véi Olha, os caras estão no andar de cima Bom, deixa eu limpar a área primeiro É, já matou, boa Agora vem comigo, vem tranquilo Só falta aprender a usar o ferronete Pois é, né, não sei usar, véi Olha o cara lá, porra, eu queria tanto que as pessoas soubessem usar o ferronete Tô ouvindo gritaria Eita, porra Pra onde tá vindo, o que é que é isso Teto, mano Nossa senhora, calma aí Tá, vou pra escada aqui, mais fácil, velho Eu libertei os prisioneiros e eles morreram né, porque veio 47 mil skamings e o ataque de fogo em tudo. Logo, todos eles estão mortos já. Há um caos aqui! Bem, eu acredito que você tem que chegar em algum momento. Esse cara tancou, velho. Vamos dar uma bundinha. Muito raro! Eu subi primeiro, galera. A meta... Ih, chegou! Não conseguiu nem atacar o bichinho. Só ataque pesado na cara. Tem alguém vindo daqui? Não, então é só aqui na frente. Não. O corpo não quer dizer. É só... Os alunos estão mortos! Vamos voltar daqui! Ei, cobre! Ah! Tem alguém ali, por favor! Vamos! De novo! Eu posso pegar! Qual é essa missão mesmo que eu vi na demo? Eu preciso de um momento. Eu ouço o brilho brilho. Você parece muito morto, Matelki! Você parece muito morto, Matelki! Qual é essa? O que eu tenho que cê傷asse? Te dá para mergulhar? Ai, que você tem que pagar! Calma aí! Eu preciso dar uma minha outra habilidade! Ih, pera aí! Não caíva não! Foi mal, foi mal, foi mal. Fala minha. Tomei um Hit no final. Cool! Tomei um Hit no final! Um esforço! Isso é um leite de nome, espécie. Leite de baixo! Passe-se, Corbett! Você está desesperado! Tudo bem, senhor? Se Ossingen está cair, isso é pior do que a gente vai fazer O que você pode fazer? Por que você não tem essas razões? Me dê um pouco, Wotelge Ah, qual é o ponto? A escuridão está cair Desistiu de ser matador, Zang? Por enquanto eu não peguei a mãe, então para passar as menções é melhor eu ir de ferronete Porque eu não peguei a mãe de matador Desculpe sobre o Ossingen A cidade é ruid, mas ainda tem um trabalho para fazer lá Os roxplugs estão usando o Manor do Barão Como uma casa para todos os seus perdidos Ficou com produtos de comida e suprimentos E eu quero que você se arrega Eles não gostam disso, eu vou te dizer Usa o pão negro de um emporio próximo Mas corre-se Tem um monte de jovens marchando no Ossingen para cair o seu loot Outra coisa que eu não entendo, qual o sentido de você botar uma dublagem para ler o texto E depois cortar no meio para aparecer um load Que vai ficar em tela preta Por que você não deixa só a parte da leitura até que termine de carregar e o texto subindo? Não sei porque eles cortam no meio, mas enfim A Câmara da Maga é mais isolada porque ela tem risco de explodir, faz sentido A Câmara da Maga é mais isolada porque ela tem risco de explodir, faz sentido A Câmara da Maga é mais isolada porque ela tem risco de explodir, faz sentido A Câmara da Maga é mais isolada porque ela tem risco de explodir, faz sentido A Câmara da Maga é mais isolada porque ela tem risco de explodir, faz sentido A Câmara da Maga é mais isolada, faz sentido A Câmara da Maga é mais isolada porque ela tem risco de explodir e explodir Boa! Nós estamos mortos! Você tem que tocar! Veja como eles vêm para o sol! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vamos ficar caindo emboscados nele Por que você está tocando o negócio de ordem? Você pode subir bem rápido Agora sim! Agora estamos conversando Meu Deus, não acaba! Eu vou conseguir ver o jogo! Eu vou conseguir brincar! Eu vou conseguir brincar! Eu estanstates! A gente vai pra cá E nos grupos nos direitos! E nós nos pin�amos! A gente não vai parar de vir ainda, tem que só andar mesmo. Seria que uma picaretada deve doer. Não pode parar de vir ainda. Não pode parar de vir ainda. Não pode parar de vir ainda. Vamos lá, por aqui! Mãe, por aqui! Mãe, por aqui! Mãe, por aqui! Como eu deveria ver e respirar? A Cale é um arco de água. É o que precisamos. Cuidado! Como ele passou aqui? Eu não passo. Vamos lá, Jory! Ah, pelo menos as peças foram feitas. Tres! Tres! Como você disse que você está feliz com as peças? Cale, trobado! Não há vitória nisso para você. Tres! 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 Comenta! Comenta a chance! Eu faço a escuta, cara! Eu estouечат um cara que estava em um sardin! Tuca esse fogo! Estou na dificuldade de campeão, ele está bem tranquilo até. Deixa para você ir afobado. Estou considerando que é a penúltima dificuldade. O bot morreu porque ele não pegou a poção, você não acredita. Espere, deixa eu beber isso. O bot morreu. O bot morreu. Espera aí, aqui está muito ruim. Tem que pegar um lugar melhor, mais elevado. Que é para eles subirem. Vem para cá. Vem para cá, bot. Vem para cá. Vem para cá. Eu não quero que peguei. O bot morreu. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá, Balia. Vamos honra ele. O que é isso? É isso aí! Aí ele fez! Devia ter dado a poção para o bot Me dá uma poção, pelo amor Na moralzita E aí 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 O cara tem que pegar e eu vou cuidando daqui. O cara tem que pegar e eu vou cuidando daqui. Atire aí, quero ver. É o meu tempo! Tardará, espalha-me! É! Tardará, espalha-me! Tardará, espalha-me! Tardará, espalha-me! Tardará, espalha-me! Cadê o cara com o último negócio? Tardará! Tardará, espalha-me! Estou aqui fazendo a proteção da carroça. Para o cara pegar. Agora vai! O Sigma vai dizer que o Mando vai cair! Puxa o cartão! Abre! Puxa! Vamos! Há onde estamos! Pega isso para nós! Continue movendo, hora de ir para a mansão! O objetivo era destruir a mansão, então... Perguntei-nos, Eiffel. Colocando-nos! Não estou tentando! Você pode aprender algo de mim, depois de tudo! Vai lá! Posso prestar perdidas caindo aqui? Vamos lá! Eu vim do meu alma e do meu filho! Vá lá! Vá lá, Superna! Eu te amo! Eu te convide! Vou pegar o robô! Vou pegar o redor Vou pegar a cabecinha aqui, só os caras disso Eu estou com medo! Eu estou aqui! Como eu me engano? Eles estão aqui! Isso é tudo que você tem! Eu não sei. Atenção! Você não sabe o que está me preocupando. Não foi nada. Isso não foi nada. E muitas práticas, mate. E ainda é preciso a vida. O Deus Adeloff parece que ele é um grande trabalho com essas lutas O cara não morre velho Picarreta da cabeça Oh yeah boys and girls Sucesso mano Sucessasso Primeiro desafio no modo campeão Aí velho It caught our attention that the rockbloods are digging for something Turns out they're after the lost monolith of Gulmagak Cursing thing is said to contain the putrid soul of a long dead chaos lord and I dread to think on the immense power lurking within Unfortunately we need a score of wizards to even make a dent in the bloody thing but Alicia has found a way to deal with it For now, at least Tava aqui dando um boa noite no zap Aquele boa noite diário que não pode faltar né Acho que vou fazer só mais essa e vou encerrar guys Amanhã eu começo a live mais cedo que hoje não deu Bom, nem fechando a conversa cidadão sai o negócio do live lá em cima Eu nem aceitei fazer live, o que vai ficar aparecendo né velho Mas enfim, muito obrigado aí o meu querido que adicionou aí Não sei se você é inscrito do canal provavelmente Mas se você fosse inscrito do canal você saberia que eu estaria fazendo live agora Então não sei porque você quis ver um vídeo ao vivo se eu já estou fazendo um Mas enfim né, vai entender Bom, eu fiz a missão inteira da outra vez com 3 bots hein Se eu não conseguir fazer agora é por causa que eu estou com 3 player Aí E o outro am só quebrou Essa é a porta! Tem alguém rir do caos, olha... Daora! Tem alguém rir do caos, olha... Daora! Só que eles falam que estão giros ali, aí fica mais legal ainda. Um, dois, dois... Um, dois, dois... Um, dois, dois, dois... Não deixe esse bloco... Realmente, se eu não tivesse me interessado pelo universo de Warhammer... Esse jogo não estaria sendo tão legal quanto eu estou achando. E aí dá diferença você gostar do universo e jogar essa parada aqui, velho. Eu não peguei a arte, como é que sobe lá? SIGMAR! Ahahahahahah! Já vem a torcida! Compra! Vá! 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 Que solta, cadê? Vá! 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 A vida deles não desce, pelo que eu estou vendo aqui. Eu estou usando muita hora o sistema deles. Eu não entendi por que tem hora que fala que ele... Ah, pare de atirar em mim. Sei lá. Demônio Tempestuoso. Primeira vez que aparece esse, hein? Ah, esse é aquele ogro... Eita! Ah, essa é uma magia chata. Esse é aquele ogro roedor que tem que bater só nas costas. Esse é chato. Não vou conseguir chegar perto. Boa. Fiz nada, mas boa. Sigmar. Ah. Ah. Ei Lu, já pegou internet boa para a gente jogar Divinity. Até parei a campanha. Ainda não? De boa. Pelo menos com. O que é isso? Isso parece como o caminho abaixo! É o que eu acho que é o que é o que é que é o dinheiro do Senhor. Pois é, vai ser legal ter um orc. Quem sabe eles não fazem um jogo das raças do... da destruição invadindo as raças da Ordem. Tipo, você joga com o Skabe, com orc, com o Chaos, que é legal. Que caiu ali. Ah, tem problemas com os elves! Não pode agir com os elves! Não pode agir o arco! Ver um brilho! O que é isso? 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 Você vai fazer apenas uma hora. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Só que você não comece a perder. Não se esqueça de se inscrever no canal. Você tem mais raque para matar, Sgt. Seria top para Homem e Lagarta. Pois é, Homem e Lagarta vai ser legal também. Vai ter modo Versus, jogar com o Escape está garantido. Tipo no terceiro tem um Warc para o Bando. A Mundo Versus vai ser tipo Life for Dead. Você vai jogar com esses bichos especiais que você inventa aqui. Espera, quem é o que está você? Ah, malditos. Você ainda não sabe o que eu... Snipe com cuidado. A corrupção viva nos torna. Siga a trilha Nurgle. O que é um bom Domidor? Cadê o Guerra do Faos? Vem, olha onde este cara está. Não vamos deixar o que está. Eu estou em uma estrada. Você quer jogar solo? Vem. Obrigado, meu consagrado. Oh, isso vai acontecer! Prova mais! Ah, ah! Não! 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 É muito tempo para me perguntar por um momento de lutamento. Não! 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 Vocês jogam só com caldo. Norska, Monstros, aí vocês escolhem o seu deus e tal. Opa, agora é comigo! Se não vier aqui, morre, basicamente. Ah! Se não vier aqui, morre, basicamente. Ah! Ah! Tinha um filho aí, mano. Ixi, o cara aí tá quase explodindo a parada aqui, velho. O cara que eu acabei de curar lá já tá morrendo, velho. Mas, no geral, acho que de ferronete eu tô jogando muito bem, velho. O que um Elfo Negro ia fazer o que você tá fazendo com os Skavens? Os Elfo Negro já trabalhando com o Khaos, agora com os Skavens eu nunca vi, não. E a Moraph direta pede ajuda pro Khaos, para a Norska, para os Skavens não. Eu vou curar o cara de novo lá. Esse cara aqui. Vamos ver, você sabe que ele fica vivo. Eu tô vendo. Tô louco, bicho. Como é que pegou? Toma na cara aí, para deixar que você trouxe. Zang e Turran, os Norska, desnutridos. Os Norska são todos bombados, pô. Raça é guerreira. Raça é guerreira. Mano, por que trilha Norgul? Cadê o nosso parça, né? Cabe aí, galera. Cadê o nosso parça? Cabe aí, galera. Cadê o chaco? 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 Ó, então. É só olhar pra frente mesmo. Vamos dar. Quase fazer isso e eu vou te novos. Qual frase do chaco que eu senti? Que nem percebi, velho? Eu disse! Qual frase que eu falei? Fica do duplo sentido, galera. Ih, mano! Vou morrer pro dovo! Twist! Me ajuda aí, meu! Mané, é pra cá mesmo! Isso aí, é aqui! Torando os nós, cara? Ah, tem que entender. Tarando, então, basicamente. Meu Deus, meu Deus! Nossa, eu vi a luz! Rapaz, eu vi muito a luz agora! Olha a minha vida! O assassino vai me matar! Qualquer coisa que postar em mim, eu morro! Vamos dançar, vamos lutar agora! Ah, veio logo o assassino! Ah, veio logo o assassino! Ah, veio logo o assassino! É, tô vivo ainda! Tô vivo, eu acho! Não, eu morri! Daqui a pouco alguém me resgata aí! Desculpa! Desculpa! Você está gritando! Tem um guerreiro do Caos próximo! Ai, ai! Acabem, é só um orc-flash de boaça! Piuuuu! O guerreiro do Caos! Lumberfights, não pode me... Vou tomar pelas costas aí do assassino! Por lá, Lumberfights! Um caos-flash! É assim, Northland! Ah, bem-vindo! É eu aqui! Socorro! Socorro! Quem me ajuda? Socorro! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Grimli! Vai lá! Isso é como é que vamos fazer! Pela-se! 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 Deus me defende! Pela-se! 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 Mas essa Elfa com a lança parece que fica bem rápido. Nós vamos tentar! Está vindo uma comitiva do caos putaça ali. Agora... Voltei... 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 Não, não vá atrás não! Em seguida... Não é aí... Vem lá pra o outro lado! Olha só! Meu deus, que lugar não é jeito Bem nervo A Elfa parece muito OP no quesito de combate A Elfa parece muito legal Ahn teia Elfa pelu Um A gente está contornando a pátria com o livro A gente vai morrer, só porque é a pátria do livro Aí, morremos E a pátria do livro nem sabe o que acontece Falta um elfo da obra, eles dizem ser os protetores do mundo Então, pelo que falaram, parece que tem uma classe da elfa aí que parece uma irmã de Avelorn Acho que vou esperar machucar mais E aí, pátria do livro E aí, pátria do livro Eu tirei o tom que a gente foi buscar sem querer A gente fez todo um trampo para buscar um negócio e eu joguei fora E aí, pátria do livro E aí, pátria do livro Que isso Eu tenho que destruir com arma, não dá para destruir assim não. Se ela falou Azray, então ela é uma Elfo Nobre. Essa é a versão de Elfo Nobre, parece mais Elfo da Floresta. Falou Dorgado, falou Neto, eu não tenho ido antes. Mas ela falou Azray, então ela é uma Elfo Nobre. Ah não, não, eu confundi, Azray é do Floresta, não é mal. Azur é Elfo Nobre. Foi mal, foi mal, para mim. Aqui eles vêm, estande firme e espalhe. A Idrute é Elfo Negro. É o Sigmar, veja o fogo! Não, 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 não! O que a gente vai ver? Como é que sobe ali? Dá bem boas agora, quase sai. Ah não, só precisamos fugir. Estou mais claro, quase não. O que é isso? Não tem uma dor, então? Não, não, não. Estou mais de certo! Você está selado, Lightfire! Ah, olha, isso é das, você a folia para fazer! E tem dois minutos. Beleza, aproprio? Abra a mão! Não há nada, não há ninguém! Eles têm que matar! Tem que pegar! Vem! Na moral não deu o time de pingar para os caras verem. Eu morri nessa bosta. Vamos lá, eles estão indo! Primeira missão que eu vou sair morto, que a gente consegue concluir no caso. Olha mano, faltava um tempo velho. Quem é que o bicho te põe em mim? Aparentemente não deu tempo. Nem sabia que eu ia ser salvo. É isso mesmo, eu confundi Azur com Azur. Tchau. 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 Tchau.